Olá! Estamos saindo aqui da casa da minha mãe agora pra dar o play nesse dia dos pais, né? A gente veio pra cá sendo que minha mãe tava sozinha e eu vou na casa do meu pai, que é aqui pertinho. Estamos eu e Mozão. Gente, temos muitas novidades, né? Essa semana agora é provável de que Gabriel abra o canal pra ele voltado para tranças, dando dicas, né, amor? Fala! Ah, tá, tem que falar? Já se acostuma com a câmera. Ai, não, tô com vergonha isso. Não, amor, mano. Eu não vou nem aparecer, cara. Lógico que você vai, tá louco? Tem que explicar. Com a voz. Hã? Voz. Não, não vai ser só do braço. Voz e mães. Para. Enfim. Aí é isso, entendeu? A gente vai até desenvolver um curso online pra ele. Já vamos dar esse spoiler aí pra vocês. Quem quer ingressar, né, nessa área aí de trança, em breve vai poder fazer o curso com o B.L. Bratz. O melhor das tranças. Sabe que a bicha pinta, né? Vou botar aqui uns trabalhos dele pra vocês. E é isto, né? Nós vamos nos mudar de novo. Ui, apareceu aqui uma notificação. Né? É o que, amor? Nem eu. Né? Mas vamos nos mudar de novo. A Chanta Cigana tem que constar de verdade. Eu nem tenho. Só o povo cigano, né? Agora comecei a jogar baralho. Enfim. Começamos a googlear o lado da Ponta Cigana. Aí veio, né? O Oriente Tudinho. Comecei a me mudar. Mas, né? Acho que agora a gente para. A gente vai morar pertinho da casa da minha mãe. Vai ser melhor pra gente. E muitas novidades virão, gente. Aguardem. Vocês vão curtir. E muito obrigado pra quem me acompanha. Já tem um tempinho, né? Agora estamos aí com o canal monetizado. Muito obrigado mesmo. Ah! Pediram pra eu fazer um monte de vídeo, né? Tem muita gente me pedindo pra eu fazer um monte de vídeo. Eu tô anotando tudo. E vou gravar tudo. Deixa eu só parar esse negócio de mudança. Que aí eu começo a gravar pra vocês. Tá bom? Então, pra essa semana aí é provável que a gente já comece a... Todas as coisas. E é isso. Chegamos aqui no meu pai. Minha vó deitadinha aqui. Minha vó é uma princesa. Gente, minha vó é muito engraçada. Oi, vó. Oi, vó. Dá um oi pros meus seguidores. Oi. Tudo bem? Meu mole não. Tu sabe que agora eu tô gravando tudo e todos, né? É mesmo? Hum. Que lindo. Vai aparecer lá pra sei lá quantas mil pessoas agora. Meu filho, que lindo. Fica falando. Ah, tiquinho. Bota a roupa dela no Instagram. Ah, meu. Tem Instagram, tem Facebook, tem tudo, né? Bem atual. Até a Quai. Quai, TikTok, tem também? Tem. Gente, querem ver minha vó na internet? Vou botar aí pra vocês aqui na descrição do vídeo. Tamo aqui na vó, vó, né? Sorvetinho, pente gatô. De garota. O que é que tu acha disso, Cléia? Amor, pergunta pra ela de novo. Amor. Tu gosta de mim, cara? Não. Eu, sincera. Saindo aqui da casa da minha vó. Dá um tchau, vó. Dá tchau, cara. Não tô te vendo. Calma aí. Ah, tá. Agora eu vi. Valeu. Tchau. Estou saindo da casa da minha vó. Ih, tem um barzinho aqui agora. Arrasou. É, quanto tempo que eu não venho aqui. Isso porque é bem perto da onde eu costumo. É... Aí vamos no mercado agora rapidinho. Comprar alguma coisa pra levar lá pra minha mãe. Meu pai estava deitado, quase dormindo, assistindo um filme. E... Agora eu vou lá pra minha mãe. Minha mãe não está em casa hoje. Mas a gente precisa comer, né? Então a gente vai comprar o que comer agora. Comprar cada avó que gosta de mim. É, porque minha vó só... Minha vó aqui é só escrotinho do Gabriel. É isso, gente. Maluquice. É... Muita gente não. Algumas pessoas, né? Mas agora mostrando... Como é que diz? Mostrando... O valor das coisas, né? O preço das coisas. Aonde comprar, dando dicas de outros, seria mais barato. Até com a questão de material também, de costura. E essa semana eu já recebi... A loja do Mercadão é uma loja que não fica no Mercadão. É do lado de fora. Inclusive, se alguma loja do Mercadão quiser uma parceria pra aparecer aqui, estamos aí. É... E aqui é muito raro. Vamos lá, coisa da rocha andar. Aí, galera. É isso. Entendeu? O sol hoje tá pegando firme, né? Boa animada. Chegamos no Mercado, não. Aquelas coisas, eu não sei o que fazer. Vamos decidir o que fazer aqui agora. O que eu faria num domingão desse? De ser rápido, porque tá tarde. Já são três horas da tarde. Não sei, tem que ser uma coisa rápida. Deixa eu ver aqui. Frango. Pode ser peito de frango? Não. Estragonose, talvez. Estragonose com batata frita? Pode ser. Então, o que nós vamos fazer de almoço? Acho que eu vou até começar. Vou até fazer o bora jantar, né? Sendo que com almoço. Comprei aqui umas frutinhas pra fazer uns drinks. Aí a gente vai fazer... Batata frita mesmo com strovonoff. Aí vamos fazer uma gelatina de sobremesa com leite condensado e tal. Leite condensado pra fazer o... Tanto as batidas quanto pra fazer... Ah, e uma caipirinhazinha também. Tudo de bom, né? E vamos ficar sem no light no dia de hoje. Entendeu? Vamos nada pro pesado. Pelo menos não a princípio. Gente, uma coisa. Uma... Duas... Nem três, né? Duas bolsinhas de compra. É um absurdo, né? 86 reais. Puta que pariu. Ser brasileiro é muito difícil. Estou aqui com as coisas separadinhas, ó. Milho, franguinho, timorinho no limão, né? Pra lavar bem. Ó, o temperinho, as coisas. Gabriel tá cortando as frutinhas pros drinks. Ali, esse coisa tá cheiroso. Como é o nome disso aqui mesmo? Hortelã. Hortelã. Essa hortelã tá cheirosa. Aí é isso. Vou começar a cozinhar. E eu vou falando aqui, né? Porque vamos lá. Vamos aproveitar que eu tô cozinhando. Bora fazer um bora jantar. Né? Tá aqui o Gabriel comigo também. E... Que acabou que no final vai ser uma janta. É isso que eu vou fazer, né? Não vai ser um almoço dia dos partes. Aí vamos falar hoje, né? De uma coisa muito importante. Qualidade de orixá que gera muita discussão por aí, né? Eu vou dar a minha visão, sabe? E explicar direitinho o que aconteceu no decorrer. História. Tá? Vou continuar ajeitando aqui. Quando eu começar a cozinhar, aí eu volto aqui pra vocês. Tá bom? Deixa eu botar aqui. Ó, aqui tem um coisinha de alho, uma colherzinha de alho, tá? Vou botar um pouquinho de óleo. Só pra dar uma douradinha nesse alho. Tá? E vamos lá. Qualidade de orixá. Eu odeio esse negócio aqui que fica aqui, ó. Mas é ótimo. Quando a gente tá cansado, a gente encosta nesse aqui. Enfim. Qualidade de orixá. Oxó... É... Xangô. É airá? Airá é xangô. Ou não é? Baru é xangô. Opará é oxum. O que vocês acham? Antes de mais nada, antes de eu começar, o que vocês acham sobre essa questão de qualidade de orixá? Tá? Vou dar cinco segundinhos aqui pra vocês. Desligou a luz. Tudo bem, querida? Voltou a luz. E... Falhas técnicas, tá, gente? É... Enquanto isso, deixa aí nos comentários. O que vocês acham de qualidade de orixá? Omolu, né? A junsun é omolu. Como é que vocês acham? O que vocês acham? Pausa o vídeo. Vai lá embaixo agora. É... E comenta o que vocês acham. Porque antes de eu dar a minha visão, a minha opinião, É bom... Ah, muito importante. Esse vídeo não está aberto a discussões nos comentários. Eu sou uma pessoa super da paz. É... Não curto muito discussões e tal. Então, aqui, caso você não concorde, queira discordar, comenta. Comenta, mas comenta de um jeito tranquilo. Valeu? Não me ataca não, por favor. Porque eu não curto ser atacado. Porque se me atacar... Eu vou atacar. Estou comigo. Ou se me atacar, eu vou atacar. Uau! Enfim, já que voltamos aqui a falar de qualidade de orixá, né? Como foi que aconteceu essa questão? Porque hoje em dia falam que... Ai, antigamente, a irá era chamuô. Hoje em dia não é mais porque estudaram e viram que não é. Tá, beleza. Faz todo sentido. Porém, na época que os navios negreiros chegaram aqui no Brasil, eles vieram com pessoas de diversos locais da África. Né? Uma parte... Vamos supor aqui no Rio de Janeiro. É... No mesmo navio tinha gente aqui de São João de Meriti. Tinha gente lá de Bangu. Tinha gente lá de Niterói, por exemplo. Enfim, veio gente de um monte de lugar e um navio só. Vamos supor, botou todo mundo dentro de um ônibus e falou, vai, todo mundo junto. Os escravos, né? Quando vieram todo mundo pra cá. E lá em África, em cada... Vamos dizer assim, em cada cidade, uma divindade é cultuada. Não é aqui igual no Brasil. Por isso que eu digo que o candomblé é brasileiro. Não. Você já viu o meu vídeo falando sobre o que é o candomblé? Vou deixar aqui, ó. Nos cards aqui. Vai lá dar uma conferida logo depois que eu terminar. E vou deixar aqui no final do vídeo também. É... O candomblé é uma religião brasileira. E lá vocês vão entender o porquê. Enfim. Vieram todos, né? De diversos locais. Dentro dos navios. É... Juntos. E como cada um cultuava uma divindade, eles começaram a se unir, né? E procurar suas similaridades, né? Por quê? Né? Ficaria muito difícil eu, que sou de São João de Meriti, cultuar Xangô com as minhas coisas que tem aqui, né? É... No outro país que eu cheguei, eu não conheço nada. E o meu irmão, que cultua lá na terra dele, a Irá, que o culto é bem parecido, né? A gente se juntou e conseguimos fazer o nosso culto lá do Xangô-Airá. Entendeu? Como se fosse uma junção mesmo. O quê? São diversas localidades, né? Diversos povos. Diversos... Etnia não, né? É uma pluralidade de povos, vamos colocar assim. Enfim. Aí nisso surgiu a qualidade de orixá. Os caminhos de orixá, né? Poderia ser a Irá, Xangô, a Irá, Baru ou qualquer coisa assim que fosse do tipo, né? Eles pegaram um nome, como se fosse assim, Xangô. Vamos continuar no Xangô. A gente tá falando aí o que mais era discussões. Vamos continuar no Xangô. Dá uma pausa pra colocar o meu franinho aqui. Ele tá congeladinho, então vai dar bastante água, né? Aí até sair aquela água toda... Enfim, vai demorar pencas. E vamos continuar falando aqui, né? Aí, voltando. Surgiu o Xangô, a Irá, né? Nessa junção. E também surgiu o Xangô, Baru. Por quê? São divindades, né? Particulares, divindades. Vamos supor, o Wesley de Abreu Soares sou eu. Aí tem o Wesley da Silva Santos, que é outra pessoa. O Wesley de não sei o que, não sei o que lá. São vários Wesleys, mas com seus segundos nomes, né? Pra dizer de onde você veio, seus caminhos. Entendeu? Conseguiram me compreender? Fiquei um pouquinho claro? Ô, fiquei claro, né? Deu pra elucidar o que que é? Como é que surgiu a qualidade de santo? Então, a briga de hoje é porque querem fazer com que acabem esse negócio de qualidade, né? Não, não existe mais Xangô, a Irá. Só existe a Irá e só existe Xangô. Sendo que do mesmo jeito que o sincretismo religioso tá aí no Brasil até hoje, né? Por que que a qualidade do santo que é mais do candomblé não estaria, né? Se você perguntar pro meu pai de santo, por exemplo, né? Pro meu babalô de chá, inclusive hoje é dia dos pais. Feliz dia dos pais aí pro meu pai de santo. Ele sabe que eu tenho um carinho enorme por ele. Enfim, o meu pai de santo, ele é de Xangô, a Irá. Quer arrumar uma confusão com ele? É você falar pra ele que Xangô não é a Irá, que a Irá não é Xangô. Ele fala, há 40 anos atrás, quando eu fiz santo, era. E vai continuar sendo, porque foi Xangô, a Irá que eu fiz. Eu não fiz a Irá em Chile, a Irá modé, a Irá não sei o que. Eu fiz Xangô, a Irá. E eu vou morrer de Xangô, a Irá. Se até em 40 anos foi Xangô a Irá e eu tô vivo até hoje, tô feliz até hoje. Não vai ser agora que eu vou mudar. Enfim, né? A sabedoria dos mais velhos sempre conta um pouquinho mais do que a nossa, que chegou agora no Candomblé. Enfim, galera. É isto sobre qualidade de orixá. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, eu faço um outro vídeo aqui para vocês, mais detalhado. Mas eu acho que deu para vocês entenderem bem. Continuando aqui, eu acho que eu vou dar uma paradinha agora na câmera, né? Vou deixar aqui pegar bastante... secar essa água aqui, né? Porque vai demorar, vou aumentar o fogo, vou botar em outro fogo. E depois eu volto. Acabei de fazer o estrogonofe. Já a Gabriel tá fritando batata. Eu já comecei aqui, ó. Play no dia dos pais. Dia não, né? Noite, porque já tá escurecendo. Mas é lá. Essa daqui é a avó. Dá licença, Gabriel. Vó, olha pra cá. Olha pra cá, avó. Essa é a avó que gosta de mim. Mas só que ela é muito tímida. Ela não é dada igual a outra. Entendeu? A outra já abre logo as conjigas para a câmera. Ela não gosta. Aí, enfim... É... Vamos aqui jantar. Eu acho que já posso finalizar o vídeo por aqui, né? Não se esqueçam de me seguir no Instagram, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. O Instagram da minha avó também. Porque se alguém quiser, né? Curtir ela. É... O Instagram do Gabriel também. E tudo. E é isso aí, ó. Espero que vocês curtam. Falar alguma coisa, amor? Valeu, galera. É isto. Beijo, gente. É... Que vocês tenham um feliz dia dos pais, né? Quem é pai? Seja pai de santo, pai biológico, pai adotivo, pai. Tenham um feliz dia dos pais, né? É... Mãe, pai. Mãe que é pai também, né? Tem isso também. É... Enfim. É... Dia dos Pais terminou e... Ano que vem, né? A gente tá aí de novo no dia dos pais. E vamos ver se ano que vem eu não gravo um vlog também, né? E é isso. Acompanhem lá no... Não deixem de se inscrever. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. E até uma próxima, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.